Eu quero saber desses negócios aí, certo? Você só me conta besteira. Você gostou do carro? Eu não sei, eu não sei. Vamos experimentar então. Não, não vou. Então como é que você quer que eu fale as coisas pra você se você não quer eu escutar eu? Não é isso, você que não quer me escutar. Porque você só vem com mentira. Vamos experimentar o carro. Não, não. Vamos conhecer o carro. Eu vou. Por quê? Hã? Marinha. Vai comendo isso aí. Eu vou, eu vou. Hã? Vó, fala pra ele que você vai passear comigo no carrão. Ah, eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Fala pra ele, Vó. Ó. Vou passear no carrão com ele. Hã? Vou passear no carrão com ele. Eu vou lá. Nós também vai, né? Nós também vai. Vale? Eu, o senhor vai. Eu, o senhor vai, eu vou falar no carrão com ele. Eu vou. Eu vou ficar. Eu. Eu vou falar no carrão com ele.